Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério do Morumbi, em São Paulo. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para Johnny Alf. Johnny Alf, pessoal, que muitos consideram que ele é o verdadeiro pai da MPB. Há muita contradição aí, mas dizem que ele inspirou vários artistas do gênero a serem o que eles são. Johnny Alf, pessoal, nasceu no Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Ele, que aos três anos de idade, o seu pai faleceu, não é? Ele que era do exército e foi criado pela sua mãe. E ao ser criado pela sua mãe, viveram muitas dificuldades, pois a pobreza era constante. Johnny Alf, pessoal, que era o seu nome artístico, o nome que ele utilizava, Ele foi com a sua mãe, certo dia, no trabalho da mãe, e ele começou a se interessar por instrumentos musicais, desde cedo. E os amigos da sua mãe, que trabalhavam junto com ela, ao ver que ele gostava tanto de tocar, resolveram se juntar e pagaram aulas de piano para ele. Aí, iniciou o grande talento dele, como pianista, cantor e também compositor. Ele, pessoal, aqui em São Paulo, residiu bastante tempo aqui em Santo André, mas ele sempre foi vítima de alguma forma de preconceito. Ele, mesmo sendo muito discreto, apenas para não chamar a atenção das pessoas, pela época e também porque eram muito criticados, ele era homossexual. Ele, por ser homossexual, ele não comentava muito sobre isso. Sempre se manteve discreto. Era negro e, por isso, muitas pessoas alegam que ele foi muito perseguido e, por isso, seu nome não foi tão conhecido como deveria ser, apesar de inspirar tantos artistas. Ele, que faleceu pobre, esquecido, não poderia ficar de fora dessa homenagem. Para mostrar que, mesmo após a sua morte, nós respeitamos a sua história, a sua memória, e ele merece um vídeo para demonstrar a dignidade que ele tem, tinha e transmitia para tantas pessoas. Independente da sua orientação sexual, da sua cor, da sua raça, do seu credo religioso, todos merecemos o respeito e igualdade de direitos e deveres. Uma sociedade que, muitas vezes, exclui, separa, mas que, no final, nós somos todos iguais. Mas, para ele, é o nosso vídeo, hoje. Vamos lá. Meu nome foi o seguinte, eu fui fazer um programa pelo IBEU, na Rádio MEC, um programa do Paulo Santos. E, na hora da participação, ele perguntou, olha, como é o rapaz do piano que canta, como é o nome dele? Meu nome era Alf, que eu já tinha esse apelido do IBEU, dos americanos, que me chamavam de Alf. Aí, falaram, a bota é o nome do rapaz, é Alf, mas Alf o quê? Aí, uma americana lá, a Jess, falou, põe Johnny, que é um nome popular. Aí, acendei o nome. Quando eu comecei a gravar, eu quis mudar, não dava, porque eu já tinha feito muito à noite de Carioca, e já era muito conhecido como Johnny Alf. Se a juventude quer essa brisa, canta Fica-se aqui comigo mais um pouco Somente um dia longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor tão perto Você bem sabe, eu sou rapaz de bem Minha onda é Dubai, vem Barulho do sol vem me trazer calor Luz da lua vem trazer amor Esse é o local, pessoal. Esse é o local onde Johnny Alf está sepultado. Vocês podem ver aqui a placa. Ele está aqui, pessoal, na quadra 11, setor 7, jazigo 1759. Bem próximo aqui da entrada do cemitério. Como vocês podem ver, a entrada fica logo ali, aquela cobertura. Esse é o local onde ele está sepultado, né? O seu nome verdadeiro, pessoal, é Alfredo José da Silva. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de maio de 1929. E faleceu em Santo André no dia 4 de março de 2010. Ele foi um compositor, cantor e pianista brasileiro. Considerado um dos pais da Bossa Nova. Ele também influenciou nomes como João Gilberto, Tom Jumbi e Luiz Bonfá. Aqui também nesse jazigo está sepultado desde Portugal, Cordovil. Ele nasceu no dia 3 de março de 1922 e faleceu no dia 8 de março de 2010. Johnny Alf, pessoal, ele faleceu com 80 anos de idade, né? Ele que, infelizmente, não tinha parentes, né, pessoal? Ele vivia em um asilo em Santo André. Seu último show foi em agosto de 2009, no Teatro do SESI, em São Paulo. Ao lado da cantora Alaide Costa. O Afaleno morreu aos 80 anos de idade no Hospital Estadual Maio Covas, na cidade de Santo André. Onde, durante 3 anos, ele se tratou contra um câncer de próstata. Segundo um grande jornalista da época, né, Rui Castro, Johnny Alf foi o verdadeiro pai da Bossa Nova. Tom Jumbi, outro dos principais artistas da Bossa Nova, né, admirava John Alf a ponto de dar-lhe o título e a alcunha de Johnny Genial. Então, essa é a nossa homenagem para ele, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, essa é a nossa homenagem para Johnny Alf, né? Sabemos da sua história ligada à Bossa Nova, à música, mas onde vivemos em um país preconceituoso, infelizmente, ele não conseguiu ocupar o espaço necessário que ele tanto merecia, por influenciar tão grandes nomes que hoje são conhecidos da Bossa Nova. Infelizmente, vivemos em um país ainda cercado de muito preconceito, que não respeitam os seus grandes artistas e não respeitam as pessoas comuns também, por sua orientação sexual muitas vezes. Ele, um homem negro, homossexual, que infelizmente não teve o espaço necessário e faleceu na miséria. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E aí 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 E aí